E aí pessoal, São João está chegando e para você garantir aquele bom e velho forró, acompanhe as dicas da Agenda Cultural Bahia. Simbora? E o Teatro Vila Velha está com uma programação especial no mês da Copa Mundial de Futebol. Até 15 de julho, o projeto Vila na Copa e Cozinha vai transmitir os jogos no telão no Cabaré dos Novos, com cardápio especial de comidas e bebidas. Além disso, contará também com programação semanal especial, dividida por temas e ações ligados tanto ao universo do esporte, quanto às diversas expressões de arte. E na Semana do São João, o forró invade o palco do Vila. Nesta quinta acontece o primeiro Vila Arena da Música, com o show do grupo Forró da Gota e a participação especialíssima do mestre do cordel e do forró Bully Bully. Já é São João, meu povo. E este ano o governo do estado está apoiando mais de 160 cidades do interior. O que não vai faltar é a opção de onde curtir o forró. Se liga em alguns destaques. Em Amargosa, um dos destinos mais requisitados da Bahia, a festa começa nesta sexta e segue até domingo, contando com shows de Flávio José, Elba Ramalho, Seu Machiste, Estaca Zero, Henrique Juliano e muito mais. O São João de Irecê, que está completando 40 anos, homenageia o seu criador, o saudoso professor Jorge Rodrigues. Nos cinco dias de festa, grandes artistas subirão aos palcos dos dois circuitos. Além da extensa programação cultural, que conta com atrações como a cidade cenográfica Vila Caraíbas, desfiles de carroças, cavalgada, missa do vaqueiro e o corredor do forró. O São João de Bicuí, que é um dos mais movimentados do estado, conta este ano com cinco dias de festa. Com o tema Se a Copa é do Mundo, o São João é da Gente e com a programação contando com mais de 25 atrações que prometem não deixar ninguém parado. Desde a última terça, que a cidade de Jequié já está no clima junino, com o show das mais variadas atrações artísticas e musicais que buscam contemplar o forró em variados estilos. Os festejos na cidade seguem até domingo. E em Cachoeira tem forró também. A festa tem início no dia 22 e segue até 25 de junho, data em que a cidade se torna a capital da Bahia por um dia, em reconhecimento à bravura e heroísmo do povo cachoeirano pelas lutas da independência da Bahia e do Brasil. E se você não vai viajar, calma, a capital também vai ter forró. E por sinal, muito forró, viu? Divididos entre o Centro Histórico e o Subúrbio de Salvador, serão 15 atrações diárias. A Praça João Martins vai contar com uma programação especial. No primeiro dia, nomes como Forrozão, Larissa Marques, Felipe Araújo, Swing do Lour e Grupo Cantares se apresentam no local. Já no domingo, terá shows de Dinho Santos, Mariana Fagundes, Marília Mendonça, Devinho Lovais e Johnny Paixão. No Pelourinho, a festa fica dividida entre o Terreiro de Jesus e o Largo do Pelourinho. No Largo, estão programadas atrações como Flor de Maracujá, André Macedo, Poisé, Zé de Tonha e Mariana Fagundes no dia 23. No domingo, é dia de Kiko Salli, Cangaia, Jorge Zarate, A Patroa e Jó Miranda. Já no Terreiro de Jesus, as atrações do dia 23 são Trio Nordestino, Palma Cambira, Geraldo Azevedo, Cicinho de Assis e Gernardi. Já no dia 24, o forró fica por conta de Targino Gondim, Del Feliz, Elba Ramalho, Pulô de Mandacaru e Lucie Alves. Este é só um resumo de tudo o que acontece no estado. Para ficar por dentro de tudo, inclusive da programação de São João, basta ir no site da Agenda Cultural Bahia ou nas nossas redes sociais. Baixe também o aplicativo e leve o melhor da cultura baiana com você. Até a próxima! Música Música